Foram tantos sofrimentos Sem explicação Nos detalhes do seu rosto Eu vejo a solidão Lágrimas a rolar Não há como evitar Será que alguém feriu Com palavras teu coração De que valeu O seu esforço Tudo se foi em vão Tudo se foi em vão E ao lutar você se sente Sem lar, sem direção Esqueceu que o seu lugar Era ao lado de Jesus Tentou se afastar Mas ele soube E quantas vezes ele falou Mas você não escutou E tantas vezes o livrou Mas você não o buscou Vem 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 Teu Pai te chama Vem Enxuga Enxuga Esquece o passado Cristo Vem 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 E quando a dor invade a alma Não dá pra suportar Quando a culpa te consome Quando a culpa te consome Isso te faz chorar Ame ao teu Senhor Dizendo Te peço Te peço perdão Pai, eu sei que errei Também feri teu coração E quando longe ele te avistar Ele te avistar Ele correndo vai te abraçar Volta pra casa Volta Volta Depressa Pois aqui é teu lugar Vem Vem Teu Pai te chama Vem Enxuga Essas lágrimas Esquece o passado Cristo te espera De braços abertos Vem Não perca tempo Vem A porta está aberta Um banquete te espera Volta pra casa Pois Ele te ama Vem Volta pra casa Pois Ele te ama Vem